Vai me procurar lá na minha casa, mas agora eu moro no avião Se minha vida louca te fizesse machucar, essa grana é meu perdão Debaixo do sol, do verão, esse jim me fez escrever uma canção Pra eu te passar essa visão, sua bunda tem um lugar no meu coração Ô baby Angelina, eu sou bicho solta, é melhor me soltar Linda, vamo combinar, ninguém é dono de ninguém, não se apega Hoje eu só quero fumar, fica de frente pro mar Te esqueci vendo a fumaça ou voar Tava escrito nas estrelinhas, e o juiz vai botar pra boca Se der ruim a culpa não é minha, a bola é um pra gente começar Previsível geral já sabia, quando me vê vai pedir pra voltar Já caiu voada minha vida, eu vou ser obrigada a rezoar Geralmente não quer sair fora amanhã, sua buceta agora é meu café da manhã Eu amo minha vida, eu amo o brilho das manhãs Fechando a costinha eu evito flash das comas Pra te dar um chaco, eu viro de action É que vira incenso nessa planta de maçom Calma baby, ainda calma, eu vou ser lagulão Mesmo que eu sumisse por mais de uma semana, baby Eu sou viciado nessa vida insona, baby Faço um favor assim mesmo e não se engana, baby Eu sei que no fim de semana ela vai me procurar lá em casa mesmo Sabendo que a resposta vai ser não Se minha vida louca eu te fizesse mais que essa grana é meu perdão Debaixo do sol, do verão, esse gim me fez escrever um canção Pra eu te passar essa visão, sua bunda tem um lugar no meu coração Oh baby angelina, eu sou o bicho, sou tão vindo a sovar Linda, vamo combinar, ninguém é dono de ninguém, não se apega Hoje eu só quero fumar Fica de frente pro mar, te esquece que vem da fumaça voar Fica de frente pro mar, te esquece que vem da fumaça voar